muito bem pessoal desliguei a a câmera que a tomada está aqui e eu não quero uma faísca e acender na gasolina que do tanque qual o planejamento para agora a tarde não basta ter uma moto esportiva tem que fazer barulho para os outros olharem olha pra mim gente como eu estava dizendo planejamento hoje e pegar o certificado lá no sesto senat e depois passar numa loja que vende acessórios para motos e comprar uma redinha para segurar o capacete além disso eu estou querendo comprar um capacete aberto para poder trabalhar não pra mim para os passageiros então vou ver se tem esse capacete aberto quanto que é né porque se for muito caro não adianta aí eu compraria pelo pela internet curiosidade fiz até o print de tela hoje para vocês verem que eu não estou mentindo pelo horário né na câmera tá aparecendo aí o horário da gravação e a previsão do tempo hoje é as duas da tarde 80% do território debaixo de chuva vai estar chovendo em 80 por cento do território as três da tarde 100 por cento do território vai estar sob chuva sob chuva até uns minutinhos atrás segundos atrás eu tava debaixo de um sol de rachar aqui só por causa disso baseado na previsão é que eu estou saindo com os baúzinhos hoje eu queria sair com a moto sem os baúzinhos que a forma como eu devo trabalhar com a moto para carregar passageiros o pessoal não consegue subir na minha moto se tiver baúzinho a moto é um pouco alta então a maioria das pessoas vai ser um pouco mais baixa que eu elas vão ter dificuldade de subir na moto estou testando também a roupa né hoje estou com a calça a botina e a blusa quero ver como fica a sensação térmica de será que eu vim ali ou aqui a sensação térmica de andar no sol ou na chuva com essa blusa aqui ó o pessoal usa essas blusas colada no corpo eu não gosto de blusa colada no corpo então comprei um número bem grande ela está folgada para mim eu não sei se a blusa colada no corpo funciona melhor né proteger do sol mas ventilar talvez pelo fato do tecido dar uma esticada a ventilação seja melhorada né na próxima vez que abrir o sinal a gente vai dar pra já vamos ter tempo suficiente para atravessar também estou querendo comprar um refletor porque eu tampei o refletor da moto aqui ó então tem que botar refletor aqui no suporte para cumprir a legislação e ter refletores dianteiros na cor branca e tá aí a chuva previsão de chuva parado está esquentando bem o que será que vai sair aqui vamos dar uma olhada no suporte até agora tá firme o parafuso que veio é diferente aqui é 12 esse aqui é 13 e a rosca é diferente eu não gostei disso o pessoal do que fabrica o suporte não teve o cuidado de fornecer um parafuso com a mesma rosca padrão da moto não tá vazando óleo ok o problema do vazamento aqui de óleo era realmente que eu estava usando um óleo excessivamente fino para essa moto limpei a moto limpei a moto o máximo que deu buzina de carro buzina de carro que eu coloquei na moto buzina de carro pois não obrigado amigão oi sim e aqui ó no baúzinho tem aquele refletor de caminhão ele é branco na frente na frente do baú e vermelho atrás se eu lembrar vou botar uma foto com flash da traseira da moto e da frente da moto eu vou tomar o cuidado de não acelerar muito a moto ela estava parada então o motor está super quente ganhar um pouco de velocidade primeiro esperar um minutinho para o motor voltar a temperatura de trabalho dele e vamos que vamos estão no ar minha casa é qualquer lugar pô gente vai precisar diminuir desse tanto para passar num quebra-molas eu estou de moto né tem que lembrar disso os vídeos do canal começam antes desse viaduto aqui existir quem procurar aí o vídeo mais assistido do canal que é justamente passando pela Rondon Pacheco foi antes da existência desse viaduto aí Rio Berabinha aqui tinha uma rotatória nesse cruzamento aqui aqui tinha uma rotatória nesse cruzamento aqui vamos, vamos, vamos 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 olhei para trás, o carro estava longe ainda por isso que eu parei para a senhorinha passar nem sempre a gente consegue parar para ajudar e aqui agora eu não sei se a via principal para ir ao SESC Senat ainda está interrompida então eu vou dar a volta aqui até acertar a Getúlio Vargas novamente aqui ó, o viaduto, o túnel né, o viaduto o túnel passa aqui embaixo e aqui a gente acessa a pista que sai do túnel tem que seguir a Getúlio Vargas até o final e aí passar pelo bairro, ao lado do bairro Canaã terminal Canaã e bairro Canaã aqui é o final da Getúlio Vargas esses dias para trás, saindo do SESC Senat em um dos dias que eu saí do SESC Senat eu passei nos bairros aqui à nossa esquerda e aí e aí Aqui o terminal Canaã E aí uma visão da lateral do bairro Canaã Pelo que eu sei, né? O bairro Canaã é esse aqui Uma placa de palha ali tem E aqui é aquele estreitamento de pista Que não dá pra entender Por que não passaram essa pista reta aqui? É, o pessoal aqui anda depressa Tem que seguir o trânsito, né? Se não ia passar direto Ali eu errei a travessia No dia que eu saí do Seste Senat Eu olhei pra um lado, comecei a atravessar Mas como eu tenho o costume de sempre olhar pros dois lados Olhei pro outro lado e tava vindo um caminhão O ferro velho tá ali sempre Da última vez eu virei aqui Peguei a avenida de lá Mas dessa vez eu quero saber onde que essa avenida aqui sai Ali ó, bem naquele muro ali Aquele muro termina abaixo do Seste Senat Bem em frente Ao bloqueio de pista Pode ir, pode ir Ao, 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 ao Ah, o cara botou uma placona com uns preços ali Do outro lado da rua Foi uma boa ideia Condomínio e um terreno que eu não sei o que é Terreno gigante, gigante Ai meu Deus, esgoto Ai, ai Tá interrompido ainda Tem realmente que passar por aqui E tinha um baita buracão escondido ali na água E água de esgoto ainda por cima Ai eu levantei o pé pra não me sujar com água de esgoto E não tive nenhuma ação pra amortecer a pancada Espero que não tenha amassado o ar da roda Porque esse ar é meio fraquinho Não é original não Esse é de alumínio Mas o pneu Eu enchi o pneu lá em casa Então Ele protege um pouco mais Maneira correta de atravessar a pista aqui Sai da pista Olha Atravessa Você não para no meio da pista não Opa, boa tarde Eu vim pegar um certificado do curso de mototaxi Marcelo Marcelo Certinho Falou, obrigado Tá mais cheio de moto aqui hoje Parece que o pessoal tá vindo fazer o curso no final das contas Aqui tem um espacinho na sombra É aqui mesmo O pessoal fazendo curso aí de empilhadeira Caminho Aprendendo a manobrar Aqui é ligada a federação Alguma coisa assim Dos transportes, né Então tem cursos que tem a ver com quem trabalha na área de transportes Vou lá Daqui a pouco a gente volta Pra continuar Esta volta pro Uberlândia